Estes são alguns exemplos das imagens captadas pelas câmeras acopladas nos uniformes dos agentes da Guarda Municipal. Agora elas fazem parte da rotina de todas as guarnições envolvidas no patrulhamento preventivo de Porto Alegre. Essas câmeras se somam a outras tecnologias que foram adquiridas e elas visam justamente da segurança e transparência na relação da sociedade com a Guarda Municipal. E nós estamos constantemente buscando o aprimoramento técnico, o treinamento, o preparo do efetivo para que a gente possa dar conta de todas as demandas que surgem no nosso dia a dia. Atualmente a Guarda Municipal tem 390 agentes que atuam em turnos de 12 horas. Portanto, não será necessário um equipamento para cada profissional, apenas para aqueles que estiverem de plantão. Foram adquiridas 160 câmeras e mais 8 equipamentos para recarregar as baterias. As gravações ficam armazenadas em um servidor de uso restrito. E neste momento não será possível acompanhar as imagens em tempo real. Nós estamos estudando ainda a melhor forma de armazenamento. Até agora nós estamos usando o modelo de São Paulo. Dependendo da situação, é um tempo de armazenamento. Situações corriqueiras é um menor tempo. Situações que geram ocorrências é um tempo intermediário. Aquelas que vão gerar algum tipo de inquérito, elas vão ficar por muito mais tempo armazenadas à disposição da Justiça. O importante é que esse é um aparelho que está chegando agora. A evolução, o aperfeiçoamento da utilização dele não acaba aqui. Conforme as dificuldades e os desafios que nós vamos encontrar no dia a dia, nós vamos fazendo as correções necessárias para chegar ao máximo de utilização do potencial desse equipamento para a sociedade. O investimento foi de R$ 623 mil, com financiamento junto ao BNDES. As câmeras permitem gravações por 10 horas consecutivas em alta resolução. O equipamento inclui captação de áudio, foto, visão noturna, coordenadas de GPS e geolocalização. Elas não vão gravar o tempo inteiro, tá bom? Até para princípios de economia de bateria, de recursos, elas estão agora ligadas em stand-by. Quando a gente se deparar com alguma situação que vai gerar algum tipo de ocorrência, ele aperta aquele botão maior e ela, como ela está buferizando, ela vai buscar dois minutos atrás e vai começar a gravar a partir daqueles dois minutos. E vai terminar de gravar um minuto após ele apertar aquele botão de novo. A expectativa é de que a Brigada Militar também passe a usar as câmeras até dezembro deste ano.